Um ex-servidor público recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para ter de volta a aposentadoria cassada. Mas o recurso foi negado porque ele ainda responde a um processo administrativo. O servidor trabalhava na Polícia Rodoviária Federal e foi acusado de corrupção passiva. Por causa da conduta, foram instaurados dois processos. Um penal para investigar o crime e outro administrativo para apurar o comportamento do servidor. O homem alegou que a ação penal a que respondia prescreveu, por isso tentava reverter a decisão que caçou a aposentadoria. A defesa argumentou que não houve condenação penal e isso deveria anular também o processo administrativo. Uma vez ocorrida a prescrição no processo crime, essa decisão não o beneficia no processo administrativo que tem autonomia e independência para processar e decidir sobre as condutas de seus servidores. O relator, ministro Humberto Martins, não aceitou os argumentos da defesa. Ele destacou que o ex-servidor não negou a autoria dos delitos.